Estamos com o Marcelo Aguiar, que acabou de se apresentar no palco da 26ª edição da Marcha para Jesus. Marcelo que marcha há 20 anos, né Marcelo? E nesses 20 anos, com certeza, você viu o crescimento dessa marcha. E hoje é um dia histórico. A gente sabe o que o país está vivendo, o momento que ele está vivendo. E ver as ruas de São Paulo hoje tomadas pelo corpo de Cristo é um milagre, né Marcelo? É um milagre e um sinal de Deus também, porque eu acho que todo mundo, nessa Marcha para Jesus, Jesus entendeu que a fé das pessoas e quem está aqui marchando, é porque tem uma aliança com Deus, né? Seja evangélico, alguns católicos também vêm na marcha, mas o que a gente precisa é dessa fé, é desse povo, orando, clamando pelo país e sem dúvida nenhuma, tomando as escolhas certas durante esse período que nós estamos vivendo. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos, nesse período, nesse ano que é tão importante, a marcha é um sinal que nós podemos fazer a diferença e que nós podemos ser decisivos na história da transformação do país. E Marcelo, é a marcha também da família, né? É a marcha dos valores. Com certeza, hoje, depois daqueles atos proféticos, você acompanhou todos do trio elétrico, a gente vai ver uma mudança da nação, né? Uma mudança, porque a marcha, ela é um divisor de águas e ela traz espiritualmente essa transformação. E a gente precisa resgatar os valores, resgatar mesmo aquilo que são princípios espirituais. Nosso país precisa, nosso Brasil precisa e a marcha tem esse ato profético sobre a cidade de São Paulo. Como o Marcelo sai da marcha hoje? Um pouco rouco, mas feliz, realizado pelo trabalho, por fazer parte de uma equipe, de uma igreja que enxerga o futuro, enxerga lá na frente e que não olha para as dificuldades. Não foi a crise desses dias que fez a marcha parar ou se encolher, ao contrário, tivemos milhões e milhões de pessoas aqui e é fruto, fruto, fruto de uma visão, de uma visão apostólica, de uma visão de amor e eu me sinto muito feliz em fazer parte disso. Faria tudo de novo. Amém. Obrigada, Marcelo, que você agora vai lá e canta para o Renan Ceper. Olha lá, correndo. Obrigada, Marcelo.